O meu nome é Ip, do clã dos Crudes. Te peguei! E eu tô em uma caçada. Mas não por comida. Essa é a velha Ip. Eu sou a nova Ip. E a nova Ip só precisa de uma pena. Ficando uma unidade pra toda a humanidade. A saga em fim começa a abrir a família.